Bom pessoal, eu espero que vocês estejam muito bem, eu estou razoavelmente bem, eu estou com problema de memória, com isso eu não consigo fazer os vídeos de acordo com o que precisa ser feito. Então, neste caso, eu não consigo realmente, eu preciso lembrar de cada vez que eu vou fazer o vídeo, o que eu tenho que fazer e nessa hora, infelizmente, eu não consigo fazer o vídeo. Então, eu vou pedir desculpa para vocês, eu acho que mais 20 dias, 21 dias, eu vou estar fazendo uma ressonância magnética no cérebro para poder ver realmente se eu estou em dúvida, ou melhor, não em dúvida, se está tudo certo com o meu cérebro para que eu possa realmente dar continuidade às minhas imagens e às minhas famosas, né? Dizem que parar um pouquinho, por causa que falta um pouquinho a memória, então, na verdade, eu quero voltar a dizer para vocês exatamente isso. Eu não sei quando que eu vou poder voltar ao normal, mas espero poder realmente divulgar aquilo que eu puder fazer sem precisar nada, nada, nada de conversa, né? Vocês podem ter percebido aí que eu não estou colocando as conversas em dia, porque realmente não dá para colocar, tá certo? Então, é isso, pessoal, vou pedir desculpa para vocês, vou pedir realmente um, digamos assim, uma... De novo, eu acabei perdendo aí a demora, tá? E aí eu estou nessa situação aí que eu não consigo fazer as imagens, tá? De qualquer maneira, fiquem com Deus, aguardem um pouquinho, vai ser questão de alguns dias, e eu espero que seja uma questão, simplesmente, de eu poder fazer realmente aquilo que eu gosto de fazer, que é fazer os vídeos para vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima!